Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal Top ESC. Nesse vídeo de hoje eu estou trazendo uma dica para você que tem um smartphone da Xiaomi, não importa qual seja o modelo, mas no caso aqui eu estou utilizando um Pocophone X3 NFC, mas esse vídeo aqui vai ser útil para todos os modelos. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para me dar uma força e compartilhe esse vídeo com seus amigos também. Bom, se você veio parar nesse vídeo aqui é porque o seu aparelho obviamente está com um problema de não querer ligar e nem querer carregar. Então eu vou passar alguns passos aqui que de cada passo vai ajudando uma pessoa diferente, porque a dor de cabeça de uma pessoa pode ser um problema e de outra pode ser outro. Então nesse vídeo aqui eu vou trazer alguns procedimentos que você pode estar fazendo aí na sua casa antes de levar o aparelho para a assistência técnica, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês verificar se o celular não está ligando e nem carregando, tá? Muito provável que o seu aparelho deve ter descarregado totalmente a bateria. Então a primeira coisa que você vai fazer é verificar o carregador, testa esse carregador, tá? Sem o cabo, pega outro cabo, testa esse carregador aqui com outro cabo para ver. Talvez pode ser que seja o problema no cabo. Trocou o cabo, o celular carregou, apareceu lá que deu sinal que está carregando, então o problema era o cabo e o aparelho estava totalmente descarregado. Trocou o cabo, não resolveu? Troca a cabeça do carregador também para ver se vai resolver. Se você tem um celular da Xiaomi, eu aconselho você a utilizar um carregador turbo, mas lembrando que nem todas as especificações de carregadores turbo, embora muitos digam, né, que são compatíveis com todos os aparelhos, né? Não é. Dependendo da amperagem que é mandada por esse carregador turbo, não vai bater com a amperagem que é compatível com o seu aparelho, aí ele bloqueia, aí vai esquentar o aparelho, mas não vai carregar. Então, não são todos carregadores turbo que são compatíveis com todos os aparelhos, não pela voltagem, mas sim pela amperagem, tá? Então, toma bastante cuidado com isso. Mas alguns carregadores da Samsung aí, geralmente são compatíveis com aparelhos da Xiaomi. Trocou o carregador, trocou o cabo e não resolveu. O que que você vai fazer? Você vai pegar, tá? Essa dica aqui eu passo em vários vídeos, vários vídeos mesmo, tá bom? Você vai pegar aquela chavinha que vem com o slot de chip, pra abrir o slot do chip, essa chavinha aqui, ó, tá? O que que você vai fazer? Pegou essa chavinha aqui, é muito... Ah, o aparelho dele tá ligado, então não tá com problema. Não, pessoal, meu aparelho não tá com problema, eu só tô querendo ajudar quem está com esse problema, tá? Pegou essa chavinha que vem pra abrir slot do chip, você vai fazer o que? Aqui, eu tô pegando aqui um algodão, ó. Aqui eu tenho um algodão, eu vou tirar uma camada de algodão, esse lado aqui já tá todo solto, né? Esse lado aqui acho que não vai dar pra tirar, não. Vou pegar aqui do outro lado, que esse daqui já tá todo solto. Aqui, ó, você vai tirar uma camada desse algodão, ó, tirei aqui uma camada, ó, ó, uma quantidade boa, né? E agora o que que eu vou fazer? Eu vou enrolar aqui nessa ponta dessa chave, né? Sempre que você for enrolar aqui na ponta da chave, roda sempre pro mesmo lado, tá? Por quê? Porque se você rodar pros dois lados, não vai dar certo, tá? Não vai conseguir ser enrolado aqui, ó. Você tem que rodar sempre pro mesmo lado. Eu acabei tirando aqui e me perdendo, né? ó, vou abrir ele aqui de novo e vou tentar enrolar novamente. Ó, dobra aqui um pouquinho e vai enrolando, né? Enrola sempre pro mesmo lado e bem firme, tá bom? Ó, enrolando aqui bem firme. Ó, tá ficando bom. Aqui, ó, eu enrolei, eu cobri toda a chave e aqui o que que eu vou fazer? Eu sei que na tua casa você não vai ter álcool isopropílico, isopropanol, então o que que você vai fazer? Você vai utilizar vinagre, acetona, limão, tá? Vai dar um pinguinho aqui em cima dessa chave e você vai fazer o que? Na porta USB-C do seu aparelho, você vai passar essa chave aqui, ó, tá? Você vai passar pra limpar o conector, porque aqui é campeão de dar problema, por quê? Porque junta sujeira, é, umidade do teu bolso, resíduos, né? Então você tem que limpar essa porta aqui, ó, pra que dê o contato com o cabo do carregador, para que reconheça o carregamento, tá? Ah, Leonardo, eu fui fazer isso aí e ficou o algodão lá dentro. E agora? Pessoal, não se apavora, olha só o tanto de sujeira que tem aqui. Ficou o algodão aqui dentro, o que que você faz? Pega uma agulha, né? Uma agulha, um alfinete, alguma coisa, coloca ali e puxa com essa agulha e com esse alfinete. Não se desespere, é só tirar facilmente, tá bom? Ó, pessoal, o meu tá funcionando, tudo certinho, mas olha a quantidade de sujeira que eu consegui tirar dali de dentro, né? Olha só, como que ficou bem sujo, tá? Imagina o teu aí como que não deve estar, que você não faz isso. Eu sempre faço isso nesse aparelho aqui, eu sempre cuido bem dele. Então, olha só a sujeira que tava ali dentro. Tentar focar aqui pra você ver. Talvez no seu aparelho saia muito mais que isso. Se sair mais do que isso, de sujeira, o que que você tem que fazer? Repete esse processo. Repetiu o processo, colocou pra carregar o aparelho, colocou o carregador ali, deu sinal, apareceu o raiozinho ali, tá? Mesmo que apareceu o raiozinho ali, demorou pra aparecer a porcentagem, tá? Isso pode acontecer, porque o seu aparelho está totalmente descarregado. Descarregado. Então, apareceu o raiozinho ali, já é alguma coisa. Aguarde ali pelo menos uns 10, deixa eu focar a câmera aqui novamente. Aguarda uns 10, 20 minutinhos, você vai vir aqui, vai apertar o botão power e você vai ver que o aparelho já está com alguma porcentagem de bateria. Leonardo, fiz isso aí e não deu nem esse raiozinho na tela. E agora o que que eu faço? Pessoal, tá aqui uma charada aqui que muitos não dizem pra vocês. O que que você vai fazer? Você vai colocar o teu celular aqui, ó. Em uma superfície totalmente reta, tá bom? E o que que vai acontecer? Você vai apertar com o seu dedo bem firme mesmo, tá? Em uma superfície reta, pelo amor de Deus, não vai pegar o teu celular e vai colocar em cima de alguma coisa, por exemplo, assim. Aí você vai me quebrar a tela, né? E quebra a minha paciência também, né? Desse jeito. Então coloca o teu aparelho aqui, ó. Por que que eu tô falando isso? Porque tem muita gente sem noção que vem e comenta, ah, eu fui fazer isso aí e quebrou a minha tela. Claro que vai quebrar. Se você colocar em uma superfície reta e ela não estiver limpa, e você for fazer isso aqui, você vai quebrar a sua tela. Você coloca em uma superfície reta e limpa. E o que que você vai fazer? Você vai apertar com o seu dedo na parte traseira desse aparelho. Até aqui, próximo da câmera, você vai apertar. Eu já vou te explicar por que que você deve fazer isso, tá bom? Bom, pessoal, você deve apertar a parte traseira do seu aparelho com os dedos bem forte, porque aqui, nessa parte, fica o conector da tela, tá? E muitas vezes a gente deixa o aparelho cair ou passa pro filho, o filho deixa o aparelho cair e o que que pode ocorrer? Pode ocorrer que, nessa queda, se desprendeu o conectorzinho que fica a bateria, tá? A bateria fica conectada num conector parecido com esse aqui. Então, conforme for uma queda que ele levar, pode ser que esse conector tenha se soltado um pouquinho. Aí você apertando o seu aparelho bem forte na parte traseira, esse conector volta pro lugar e o seu aparelho vai voltar a dar sinal quando você colocar ele pra carregar. Se soltar o conector da bateria aqui atrás, ele não vai ligar, porque ele não vai ter energia pra ligar e não vai dar sinal de carga, porque não encontrou a bateria pra ele poder carregar. Então, por isso que é muito importante você apertar bem forte a parte traseira do seu aparelho, tá? Aperta em todos os lugares, por quê? Porque dependendo do aparelho, muda um pouco a localização do flex da bateria, né? Mas, com certeza, deve ser na parte de cima da grande maioria dos aparelhos, né? Então, você vai sempre apertar aqui, ó, na parte de cima, próximo da câmara, aqui nas laterais, porque eu não sei qual é o modelo do seu aparelho. Eu tô fazendo aqui pra ambos os aparelhos, pra todos, né? Pra atingir um público muito grande. Mas, pessoal, esse vídeo aqui só vai ajudar as pessoas se você também ajudar compartilhando esse vídeo. Então, se você chegou nesse vídeo até agora e ele resolveu o seu problema, eu conto com a sua ajuda também, pra você compartilhar esse vídeo nas redes sociais, como Facebook, WhatsApp, Instagram e outras redes sociais aí. Leonardo, fiz esse procedimento aí e não resolveu. Bom, nesse caso, infelizmente, você terá que procurar uma assistência técnica, tá? Por quê? Porque pode ser que a bateria do seu smartphone já esteja muito sobrecarregada e ela apresenta algum defeito. Pode ser que ela esteja em curto. Então, vai depender de vários fatores, tá, pessoal? Então, se você fez a limpeza do conector, apertou a parte traseira ali, pra ver se o conector estava solto e voltou pro lugar, não carregou, verificou, verificou o cabo, verificou o carregador e não resolveu, nesse caso, infelizmente, você vai ter que levar para uma assistência técnica, tá? Mas eu espero de coração mesmo que esse vídeo aqui tenha ajudado muitas pessoas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou frisar aqui mais uma vez, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificações. E se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários também que eu estarei respondendo assim que possível, beleza? Valeu, um abraço, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri